Aleluias! Glória a Jesus! Nós saudamos a igreja e a todos quantos nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 9. Onde o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. E sejamos atentos, porque o Espírito do Senhor está trabalhando em cada coração que entrou aqui nessa noite. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 9. Então, tomou Samuel um cordeiro, que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor, aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que fora derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Nispá, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então, tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Nispá e Sem, e chamou seu nome Erenéser, e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Suplicamos, Senhor, que Tu venhas falar conosco, através da Tua Palavra, nos dando, Senhor, alimento para a nossa alma. Pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, Nós estamos chegando ao fim dar de um ano. Tem ainda alguns dias para completar esse ano. E não foram poucas as lutas, as batalhas que se levantaram. Tanto no campo material, fisicamente, como no campo espiritual. Muitas batalhas foram travadas ao longo desse ano. Até mesmo, batalhas travadas em nossa própria mente. Batalhas essas que nos quiseram sufocar, sufocar a nossa fé, o nosso ânimo. E de qual modo o texto em que nós acabamos de ler aqui, nos relata que o povo do Senhor passou um período sem a sua arca. A arca era aquela que estava sempre à frente do povo. Já tivemos aqui um estudo sobre a arca. A arca, ela tinha um simbolismo muito grande para o povo de Israel. Porque a arca era a própria presença do Senhor no meio de Israel. Então, essa arca, ela foi tirada do meio de Israel pelos filisteus. Passou uma temporada com eles lá, até o ponto deles devolverem a arca. Porque não funcionou lá. Porque a presença de Deus ela funciona na vida de um povo de homens e de mulheres que temem ao Senhor. Ela não funcionou lá nos filisteus. Porque eles tinham aquilo como um símbolo como algo místico mas para Israel a arca tinha um simbolismo da presença do Senhor. Não era algo místico. Quantos que no decorrer desse ano se apegaram a isso a um Deus místico a um Deus morto a um Deus que não fala e a palavra diz aqui que quando Samuel clamou o Senhor Deus ouviu o clamor. Porque o nosso Deus não é um Deus morto é um Deus vivo é um Deus que ao terceiro dia ressuscitou ressuscitou e trouxe para nós a vitória trouxe para nós a sua salvação. e os filisteus tinham aquilo como algo que eles acreditavam eles acreditavam no poder da arca somente que eles não tinham ali o mistério para penetrar naquilo que significava a arca. Então quando ali Israel estava com a arca já em paz Samuel ele chama o povo para o arrependimento para fazer um conserto com o Senhor porque a arca estava tão distante o povo se distanciou e agora Samuel congrega Israel e chama exorta Israel a um arrependimento e todo o povo concordou com aquilo não Samuel vamos colocar nossa vida no hogar do Senhor nós vamos aqui colocar diante do Senhor aqueles que estavam até mesmo adorando outros deuses os balains confessaram ali os seus as suas necessidades seus pecados e quando estava ali logo após esse conserto com o Senhor veio veio os filhos seus né porque meus irmãos o inimigo das nossas almas ele não tem prazer que o homem faz o conserto com Deus né logo após fazerem ali o conserto com o Senhor vieram os filhos que era o inimigo número um de Israel era a nação que Israel mais temia quando Israel estava mal espiritualmente Israel temia porque Israel sabia o poder bélico o poder de astúcia que os filhos seus tinham haja visto que quando Gideão o Senhor chamou ele foi por causa disso porque Israel plantava o trigo colhia todo aquele trabalho as famílias envolvidas né todos ali cultivando quando eles colhiam e estavam na ira malhando o trigo tirando da palha os filisteus apareciam levava aquele alimento porque o inimigo veio para matar roubar e destruir ele fica à espreita do homem o alimento o trigo fala de Jesus ao longo desse ano quantas batalhas foram travadas na nossa mente no nosso coração até mesmo nos nossos trabalhos nos ambientes em que estávamos no próprio lar e que não que não sabe até dentro da igreja querendo roubar o alimento às vezes temos que estar atentos como Gideão ele teve uma revelação ali o Senhor falou olha meu filho faz dessa maneira que o seu trigo vai ser salvo vai ser poupado você vai pegar o trigo e vai malhar ele lá no lagar que o lagar era o lugar de de fazer o vinho né era uma pedra redonda que jogavam as uvas e ficava ali pisando e Gideão falou sabe que olha eu não sabia dessa meus irmãos nós só vamos vencer o inimigo na revelação na revelação não vai ser no nosso argumento não vai ser na nossa impostação de voz né não vai ser pela nossa aparência nós vamos vencer o inimigo é na revelação e Gideão entendeu aquilo e ele foi lá Senhor tudo bem eu vou avaliar e o inimigo não apareceu lá no lagar porque Gideão quando o servo do Senhor ele está na revelação ele está oculto diante dos olhos do adversário porque quando ele está na carne o adversário vê mas quando ele está na revelação na obediência cumprindo aquilo que o Senhor determinou para ele ele está escondido do olhar do adversário e Gideão entendeu isso né então a arca os filisteus melhor dizendo eles tinham eles eram o inimigo número um de Israel eles eles faziam crueldade no meio de Israel e a palavra ela fala aqui que Samuel ouviu dizer que os filisteus vinham para perseguir Israel estava todo mundo na benção todo mundo dando glória a Deus não que nós vamos só dar glória a Deus na alegria a muitos que quando estão em lutas glorificam o Senhor e aí está a vitória né outro dia uma serva pediu para mim orar com ela oramos ali abrimos a palavra e ela ela disse olha a oração foi em cima daquilo que que eu estou necessitando né estou muito abatida isso e muitas coisas estão acontecendo mas a palavra do Senhor quando abrimos falava assim Paulo falava resta irmãos meus uma coisa regozija-vos no Senhor falei irmã só tem uma coisa regozija no Senhor glorifica o Senhor na luta glorifica o Senhor é difícil não é fácil ainda mais falar né ainda mais falar olha glorifica o Senhor e ir embora é muito fácil mas viver isso é muito difícil né glorificar o Senhor mesmo nas lutas nas tribulações mas isso é importante mas quando Samuel ficou sabendo olha os filisteus eles estão se levantando porque ele não quer o povo está todo congregando né o povo está se arrependendo se voltando ao Senhor então Samuel ouvindo isso primeira coisa que Samuel pega um cordeiro olha só ele podia falar olha cada um vai lá pega sua lança seu arco seu escudo né é coisa assim Samuel pegou um cordeiro foi lá sacrificou o cordeiro enquanto ele estava sacrificando o cordeiro o Senhor deu ouvido a Samuel e quando os filisteus se aproximavam da congregação de Israel o Senhor trovejou desde o alto céu e diz a palavra que os filisteus então foram aterrados ali meus irmãos o Senhor sempre se manifesta em favor daqueles que dão valor ao sacrifício de Jesus aqueles que dão valor ao sangue do cordeiro que foi derramado ali na cruz calvário quando o inimigo ele percebe isso ele é derrotado ali no seminário quando aquela aula sobre o clamor né os irmãos que puderam ir né quantas maravilhas o Senhor já tem operado no clamor pelo sangue de Jesus os filisteus os filisteus querem banalizar isso querem banalizar mas quem tem confiado nesse poder quem tem valorizado esse poder o Senhor tem operado o Senhor desde o alto céu tem trovejado e o nosso inimigo ele tem sido posto por terra louvado seja o nome do Senhor de modo que meus irmãos de modo que o povo de Israel quando viu aquela operação do Senhor e quando os filisteus também viram aquilo eles saíram disparada eles fugiram de Israel logo após aquela batalha vencida Samuel pega uma pedra e coloca entre Nispa e Sem e chama o seu nome de Ebenezer a palavra Ebenezer ela quer dizer no seu original pedra de ajuda quem é essa pedra de ajuda é o Senhor é Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram mas nós um dia recebemos em nossos corações Jesus é Ebenezer é a pedra de ajuda né então ele pegou essa pedra botou ali no limite né o limite meus irmãos ele fala né não só de um passar de um ano que nós estamos no limiar no limite da passada de um ano né de um tempo porque continua continua só os dias que são contados e quando se fala em limite há irmãos que esse ano entraram no seu limite não foi? ah eu estou no meu limite olha eu não aguento mais isso já chegou a um ponto que eu não aguento chegou ao ponto do meu limite de suportar de enfrentar mas irmão sabe de uma coisa que nesse limite Samuel colocou uma pedra que é Ebenezer que é a pedra de ajuda não desista não desista não deixe que o limite acabe há pessoas que não cabem da sua vida porque chegam num limite eu não aguento mais os filisteus eu não aguento mais tanto ataque mas saiba de uma coisa que Jesus está com você louvado seja o nome do Senhor então ele colocou ali essa pedra e deu o seu nome a Ebenezer e disse até aqui o Senhor nos ajudou quantas lutas mas quantas vitórias nós tivemos na presença do Senhor e vamos ter mais e a nossa última vitória é o dia que nós entrarmos pelos portais celestiais essa é a nossa última vitória né aonde nós vamos alicerçar todas as coisas né a palavra diz que ali não haverá plantos nem necessidades né ali estaremos eternamente com o Senhor o filisteu jamais não vai existir não vai existir mas estaremos ali seguros na presença do Senhor que Deus possa nos abençoar